Música Estão abertas as inscrições para o segundo ciclo de debates sobre bioética, diplomacia e saúde pública, que acontece no dia 25 de outubro na Fiocruz, Brasília. Com o tema Solidariedade versus Interesses Nacionais no Contexto de Comunidades de Países, o evento é voltado para estudantes e profissionais das áreas de saúde, bioética e relações internacionais. Outras informações e inscrições pelo telefone 3329 4752. Caliandra Silveira para o Informe UNB.